Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tiveram um bom almoço, né, pelo boa tarde, dá para perceber que o almoço foi maravilhoso. Tudo bem, Juliana? Comigo está bem, deixa eu só ver se os nossos amigos estão aí 100%, tudo bem, gente? Boa tarde? Ah, agora sim! Ô Prieto, eu tenho um comunicado a fazer aqui com esse pessoal, viu? Pois não. Porque eu fui lá almoçar no parque gastronômico, e aí eu passando pela passarela, ouvi uma pessoa falando assim, Nossa, achei que ela era mais alta. Isso aí é intriga da oposição. Só porque eu tirei o salto alto, Brasil? Mas você de fato é mais alta, né? Qualquer pessoa que se levantar ali é mais baixa que você. Está vendo? Viu, gente? Olha, recado aqui também, atenção corretores, estão sabendo do kit ou não? Não? Bacana, então vou dar uma novidade para vocês. Olha que lindão. Olha, caneta, carteirinha, vale um curso. Está aqui, olha, o kit para vocês retirarem ali pertinho do parque gastronômico, no estande do Sincor São Paulo. Está bom? Tem que ser sócio do Sincor. Olha, e tem que ser sócio do Sincor. Ok? Então está aí o kit para ser retirado ali naquele caminho que vocês fazem para o parque gastronômico, ali pertinho do hotel, vocês vão procurar e retirarem então o kit no estande do Sincor São Paulo. Vamos para o sorteio já, já. Vamos lembrar agora das palestras e apresentações que nós vamos ter na sala? Está com todas aí, Juliana? Se não, nós vamos para o sorteio. Sim, 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 sim. Não, temos aqui, olha. Agora, das 14h às 15h30, no Auditório Empreender, a gente vai ter o Fórum de Empreendedorismo. No Auditório Ser, a gente vai ter vida, a longevidade do nosso negócio. E aqui, quem continuar conosco no Auditório Aprender, nós teremos globalização. Quais os ensinamentos? Bom, passamos os recados, acho que está todo mundo aqui dentro já, né? Vamos para o sorteio do automóvel, podemos? Ok? As outras salas estão conectadas ao vivo com a gente, na sala C. A Luciana está lá no comando. Olá, Luciana, boa tarde, ela já está nos ouvindo. E todo o pessoal dentro da sala estão ansiosos, aguardando pelo sorteio. Então, eu convido, neste momento, o diretor executivo do 5 Horas São Paulo, venha para o palco, o senhor Marco Damiani. Boa tarde, Marco. E vamos receber agora da HDI Seguros o vice-presidente Flávio Rodrigues. Passar a palavra para o Marcos, então, que vai dar as boas-vindas para o Flávio Rodrigues. Boa tarde. Todos bem alimentados? E aprovaram o nosso parque de alimentação? Beleza. Caro Flávio, prazer em tê-lo aqui, nesta ocasião, para fazer a entrega de mais um automóvel. E já estamos prontos para o sorteio, por favor. Tudo pronto? Desculpa, acho que você passa um vídeo da HDI antes. Tenho o vídeo pronto? Então, vamos lá. Ih, rapaz, me desculpe, eu bati no seu carro. Pois é. Ah, mas não se preocupe não, que eu tenho HDI Seguros. A gente vai passar agora no HDI. Eu ia lá pra lá de pronto. É massa, é um centro de atendimento que libera o processo na hora. Ah, eu conheço. Pô, eu não saio e você já está aqui, desgaste papo. Não, peraí, a gente não está batendo papo, a gente está batendo carro mesmo. Não se preocupe não, mãe. Tem perigo não? HDI Seguros. É de bate-papo. Legal, bacana. HDI Seguros. Vamos para o sorteio do automóvel, depois mais alguns recadinhos antes das apresentações. Todo mundo pronto? Respirando fundo, com aquela paciência. Sorteio na tela. Sorteio na tela. Wagner Marques. Está aqui com a gente? Já responderam. Wagner Marques. Cadê? Está lá em cima? Corre, corre. Wagner pode descer pelas escadas, hein? Nós vamos esperar. Só que assim. Wagner Marques. Cinco segundos, não são cinco segundos. Estou tentando ajudar. Wagner Marques, parabéns. Ganhando mais um automóvel zero quilômetro, neste sábado, no nosso evento Conec. E o Wagner está vindo para cá para receber, então, a chave do seu automóvel. Cadê o Wagner? Teremos já já as apresentações. Enquanto isso, vamos dar uma lembrança aí, Juliana? Vamos aproveitar esse tempo? Vamos lá. Quero falar para vocês, é o seguinte, gente. Quem se associar ao IbraCorp, aqui no Congresso, vai concorrer a uma viagem oferecida pelo SimCorp. Essa viagem vai ser sorteada lá no estande do SimCorp mesmo. E qual viagem é? Olha só, mais um sorteio. Vale a pena, hein? Serão quatro noites de hospedagem com direito a acompanhante nos villages da Clube Médio no Brasil, que poderão ser utilizadas até 31 de outubro de 2017. Estão incluídos nesta cortesia os valores correspondentes à hospedagem em acomodação dupla em quarto Clube 3, com refeições diárias, bares e snacks ao longo do dia. Então, vale a pena. Tudo que é presente, a gente está aceitando. Vamos lá se inscrever no ImbraCorp, se associar. Chegou aqui o nosso ganhador. Wagner... Vamos aplaudir então, pessoal, bacana. Wagner Marques acaba de faturar um automóvel zero quilômetro. Daí a chave para o Wagner. E a foto oficial. Valeu, Wagner, parabéns. Muito obrigado a todos. Bom congresso. Ok, então. Muito obrigado, HDI Seguros. Flávio Rodrigues, vice-presidente. Marco Damiani, diretor executivo do Sincor São Paulo. Obrigado, obrigado. Bom, do ImbraCorp, você acabou de dar o recado agora do sorteio, não é isso? Isso mesmo, tem que se associar, o sorteio vai ser feito lá no estande do Sincor, e dá tempo ainda. Corre lá, tá bom, gente? Tem que se associar aqui no congresso. Mais algum recado? Temos mais um recado. Adivinha o que eu vou falar agora? Ah, eu achei que vocês já iam saber. Quebrou, gente? Trincou? Autoglass resolve. Ok, então vamos para as apresentações. A partir deste momento, estamos dividindo, então, o áudio e vídeo de todas as salas que estavam conectadas simultaneamente. Vamos para a apresentação agora de globalização, quais os ensinamentos? Para mediar este encontro, eu chamo aqui para o palco, Otávio Miliê. Ele é ouvidor do Sincor São Paulo, corretor de seguros, formado em administração de empresas e conselheiro da União dos Corretores e Seguros. Bem-vindo, Otávio Miliê, já está aqui com a gente. E para participar deste painel, eu chamo João Francisco Borges da Costa. Venha para o palco também. Presidente da HDI Seguros do Brasil, formado em administração de empresas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-graduado em administração de empresas pela UFRS, com cursos de especialização em seguro e resseguro pelo The College of Insurance, Nova York. Prieto, só vou fazer uma correção. Estou falando para vocês que o sorteio vai ser no estande do Sincor, mas esse sorteio do IbraCorp, a viagem é oferecida pelo Sincor, mas o sorteio ocorre no estande do IbraCorp, tá bom? Só para eu falar bonitinho aqui, senão vocês vão brigar comigo depois. Vamos então, a gente convida para cá o Luiz Maurete. Ele é Head da América Latina da Willis Towers Watson, com mais de 30 anos de experiência nos mercados de seguros e financeiro. Convido também Mauro César Batista, presidente do Sintesec São Paulo, Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, desde 2007, também presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência, ANSP. Junte-se a nós também Renato Cunha Bueno, ele é coordenador da Comissão de Resseguros, Grandes Riscos e Engenharia do Sincor São Paulo e é corretor de seguros há mais de 30 anos. Todos apresentados? Ok, então eu passo a palavra, neste momento, para o mediador Otávio Millier. Boa tarde, Otávio. Alô? Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença dos colegas, senhores e senhoras. Eu tenho aqui, nesse nosso painel, eu tenho uma composição interessante. Nós temos um segurador que conversa com todos os seguradores. Nós temos um ex-segurador que virou corretor, ele viu que o nosso lado era melhor. Nós temos um segurador puro sangue, só segurador. E um corretor de seguros e resseguros ali na ponta. Então, eu não vou nem me adiantar, porque o nosso tempo é curto e a apresentação deles é muito importante para todos nós. Ok. Primeiro a falar, passo a palavra para o João Francisco. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar o Alexandre Camilo pelo evento. Mais uma vez, Conex se supera, mais de 5 mil participantes. Cumprimentar também o coordenador do meu painel, Otávio. Meus amigos, Luiz Maureti, colega já de longa data. Mauro, do sindicato, presidente do nosso sindicato aqui em São Paulo. Eu, Renato Cunha Bueno também, vamos dizer, nosso amigo de longa data, que também, vamos dizer, tem uma grande tradição já no mercado, operando em seguros como corretor há bastante tempo. Bem, quando nós fomos convidados para participar do painel aqui, eu fiquei realmente, vamos dizer, muito contente e também desafiado no sentido, vamos dizer, de que a gente pudesse, no painel de globalização, fazer uma contribuição aqui para vocês, trazer uma contribuição para cá, mostrando um raio-x ou uma fotografia do mercado internacional como ele é. E, preocupado com isso, eu achei que seria importante nós termos, vamos dizer, uma contribuição de uma terceira parte, vamos dizer, que pudesse me ajudar nisso e que não fosse a minha visão, mas a visão realmente profissional é de uma instituição que tivesse um nível adequado de informação de como os diferentes mercados do mundo, como a globalização, como a distribuição de seguros se dá nos diferentes países. Nós temos, via FEMSEG, uma relação grande com o pessoal da Boston Consulting Group, então, eu queria já aqui agradecer o André, a equipe dele, que realmente, vamos dizer, nos ajudou e que botou, vamos dizer, a biblioteca internacional deles com todos os trabalhos que eles têm à nossa disposição e permitiu, vamos dizer, que eu pudesse enriquecer aqui a nossa contribuição com um número de informações boas para que a gente realmente dê uma olhada e veja o mercado internacional, como ele é desprovido de mitos, desprovido também, vamos dizer, de especulações que muitas vezes a gente faz. Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês uma fotografia de como os principais mercados de seguro no mundo operam em termos de distribuição, não tem nada muito complexo, mas eu acredito que a fotografia é muito pura e real e como a gente vê que isso repercute e impacta no nosso mercado aqui no Brasil. Ok? Então, vamos para o primeiro. O objetivo nosso aqui, na verdade, é, vamos dizer, olhar como as dinâmicas de mercados na distribuição global de seguros de automóveis está evoluindo no mundo e também qual é a perspectiva, vamos dizer, que os clientes têm de como isso, vamos dizer, evolui e o que que eles realmente almejam e o que que eles estão buscando. Ok? Primeiro, nós podemos ver realmente que as vendas diretas é um fato real. Nós temos hoje mais de 30% nos principais países sendo, vamos dizer, preenchido pelas vendas diretas. Nós vemos o mercado americano, um percentual entre 25% a 35%. América Latina, de 15% a 20%, não computando o Brasil, porque no Brasil nós não temos, vamos dizer, uma figura clara disso. Algumas pessoas estimam entre 1% a 3% hoje já de venda direta. No Reino Unido, nós temos entre 30% a 40%. Aqui eu estou falando, vamos dizer, basicamente de PNC, ok? Ou seja, de ramos elementares, mas sendo, vamos dizer, preenchido pelas vendas diretas. Na Europa Ocidental, de 25% a 30%, na Europa Oriental, de 30% a 40%, na Ásia, de 30% a 40%, na África, de 15% a 20%, e na Austrália, de 55% a 65%. E nós vamos ver adiante, é um dos mercados aonde realmente a venda direta vem mais se estabelecendo e é interessante a gente identificar e ver porquê. Bom, a seguir, nós vemos, vamos dizer, que essa evolução das vendas diretas, elas têm aumentado significativamente desde 2007 e, em alguns lugares, ela aumentou as custas de uma menor participação dos corretores em agentes e agentes, em outros lugares, ela aumentou as custas de outros canais. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o Reino Unido, nós temos que no Reino Unido as vendas diretas aumentaram 5% e as vendas dos corretores e agentes decresceram menos 1%, que é pouco. Na verdade, você vai ver que as vendas diretas no Reino Unido cresceram mais, mais as custas e as expensas, vamos dizer, dos canais bancários do que em função dos corretores. Ou seja, na verdade, a venda direta acabou tomando o espaço de quem já vinha vendendo direto. Mas, na América do Norte, nós temos uma evolução de 7% nas vendas diretas e, aqui sim, os agentes, com um decréscimo de 4%. Na América Latina, 4% de crescimento das vendas diretas e menos 9% nos corretores e agentes. E, assim por diante, nós vemos e vamos ver agora a seguir, que, em particular, o seguro de automóveis é aonde a questão, vamos dizer, mais aparece. Vocês podem ver aqui que, na verdade, a gente, olhando isso aqui, você vê o seguinte. Primeiro, tem mitos e tem coisas que são verdades. Então, o primeiro mito, se vende direto no vida, não é verdade. Vocês podem ver aqui a área de vida, anuites, anuidades aqui e vida puro, você tem uma participação muito pequena das vendas diretas. Então, aqui você tem, na parte de anuites, que são os produtos financeiros, os bancos com uma participação grande e, aqui, eu estou falando do mercado americano, certo? Você tem os bancos participando com 45% e, em termos de vendas diretas, no vida, é 4%, que é praticamente insignificante. Quando nós vamos para a RE, vocês veem que está basicamente concentrado em automóvel, onde existe uma penetração, uma participação, vamos dizer, das vendas diretas, de 30%. No seguro residencial, uma participação de 11%. E aí, porque o residencial também é vendido conjuntamente com o automóvel. E, quando nós vamos para os programas e para as apólices de pessoas jurídicas, e em ramos elementares, a participação direta é praticamente insignificante. Então, aqui nós podemos ver o seguinte, que tem fatores claros que, na verdade, vamos dizer, induzem ao surgimento, vamos dizer, e o aparecimento dos canais de venda direta. Primeiro, quando nós falamos de seguro de automóvel aqui, nós estamos falando de seguro obrigatório. Então, eu diria que nós vamos ver, não só aqui, nesta fotografia do mercado americano, mas em outros mercados também, em outros países, que, vamos dizer, um grande fator propulsor das vendas diretas e que mexe no mix de distribuição dos mercados são os seguros obrigatórios e, principalmente, seguro obrigatório de automóvel estandardizado, quando ele vira uma commodity com, praticamente, as coberturas idênticas para todo mundo, só variando de preço. Ok? A seguir, nós podemos ter uma visão, e já estou me avisando aqui que eu tenho cinco minutos, então, vou correr um pouquinho. Nós vemos, vamos dizer, a Austrália, como eu estava dizendo, é um mercado que tem, vamos dizer, um volume grande, com 73%, vamos dizer, dos seguros de automóvel sendo distribuídos diretamente. Desses 73%, 56% são call centers, 29% são bancos que vendem direto e 11% são online. Temos aqui a participação grande também do Correio lá, que está como outros aqui, mas representa 20% do mercado. O Reino Unido, que todo mundo fala e tal, mas você vê que a participação das vendas diretas no Reino Unido não é maior que a participação dos corretores e agentes, que tem 41% do mercado. Na verdade, o aparecimento e o surgimento das vendas diretas lá se deu mais às custas, realmente, vamos dizer, dos bancos, do canal banco e das vendas feitas diretas por banco. O mercado americano, dá para ver claramente, 31% direto, agentes independentes, 30%, agentes exclusivos, 40%. E a China, com 29% direto, 17% corretores e agentes, sendo que 27% agentes exclusivos e 27% concessionárias de veículos. Ok? A seguir, nós vemos com relação ao mercado americano, que o canal direto aumentou 12 pontos percentuais, mas o canal agentes exclusivos continua, vamos dizer, perdeu 4 pontos, mas ainda é, juntamente com os agentes independentes, vamos dizer, o responsável por 70%, vamos dizer, da distribuição de seguros de automóvel nos Estados Unidos. Então, nós vemos aqui canal direto, com as líderes de vendas direto nos Estados Unidos, que são a Progressive, a Geico, a MetLife, USAA e Amica. E em termos de agentes, Travelers, Nationline, Liberty, Hartford e em termos de agentes exclusivos, a Allstate, a State Farm e a Farmers, que são, vamos dizer, empresas que têm grandes redes de agentes exclusivos presentes em todo o Estado americano e é onde você vê, vamos dizer, que conseguem, vamos dizer, absorver essas flutuações de mercado, mantendo seus market shares. Adiante, nós vemos um outro quadro também, que eu vou mais só concluir para vocês aqui, que nós vemos o seguinte, os maiores anunciantes de seguros do mercado americano são as companhias de seguro direto. O que, vamos dizer, nos prova que nem sempre vender direto é aposta mais barata. Ou seja, aquilo que você, vamos dizer, não está pagando como custo de aquisição via seus agentes e corretores, você gasta, tem que gastar muito. O investimento em publicidade é realmente significativo e a estruturação de mega call centers também é bastante custoso, já que a seguradora tem que tratar com o segurado diretamente em todos os aspectos, em todos os interfaces. Com relação ao Reino Unido, nós vemos que o crescimento dos corretores e canais diretos é constante à custa dos bancos. Ou seja, os dois cresceram e, vamos dizer, espremeram, na verdade, foi o market share dos bancos que estavam vendendo seguro obrigatório de automóvel. Mais adiante, estou correndo um pouco aqui, nós vemos, vamos dizer, que o grande contraponto da venda direto é a consultoria personalizada e é ainda altamente valorizada. Nós vemos que 69%, 70%, vamos dizer, das vendas são feitas por corretores e agentes e que, uma vez perguntado aos clientes desses agentes, se eles, vamos dizer, continuariam com os agentes de qualquer maneira, 42% disseram que sim e 27% se disseram indiferentes. Quando nós vamos, vamos dizer, para aqueles que optaram por comprar diretamente, nós vemos que 16% preferem, tem a opção clara de tratar diretamente, e 14% são indiferentes. Então, aqui nós vemos, na verdade, que ainda tem um, vamos dizer, um caminho grande aqui para os corretores e agentes transformar esses indiferentes aí em, vamos dizer, em clientes realmente, vamos dizer, leais e que valorizam, vamos dizer, a consultoria toda que eles dão. Mais adiante, aqui eu vou só citar por cima, aqui a mudança para direto está sendo acelerada por quatro grandes disrupturas, que são a expansão dos agregadores, isso é muito característico no mercado britânico, as fintechs, as companhias de big data e a entrada dos adjacent players, que são os próprios, as próprias montadoras de veículo também entrando na área de seguro. Evidentemente, todo o, vamos dizer, o surgimento de Netflix, Spotify, Google e etc., vamos dizer, aí já despertam e atiçam pelo lado, vamos dizer, dos consumidores, grandes expectativas em relação a nós em termos de também, vamos virmos com propostas mais inovadoras. Aqui eu não vou entrar em detalhe, porque nós não temos tempo, mas só mostra o seguinte, que cada vez mais os canais, vamos dizer, a ligação online é importante, seja para quem vende direto ou não, ok? Com relação a satisfação do cliente com experiência online por segmento de mercado, nós vemos que, na verdade, existe aí uma, vamos dizer, um déficit de satisfação do segmento de seguros, o que mostra que nós temos, vamos dizer, um grande caminho pela frente, aí em termos realmente de estruturarmos as nossas operações de maneira digital, online, via corretores. Então, vamos dizer, terminando já a minha apresentação aqui, eu só queria finalizar que nem tudo aquilo que a gente vê lá fora, e eu acho que esse tem sido uma constante, porque muitas companhias às vezes vêm para cá e acham que aquelas, vamos dizer, condições que viabilizam determinados abordagens de mercado funcionariam aqui. O que nós vimos é o seguinte, quando seguro de automóvel no Brasil não for obrigatório, que o obrigatório que nós temos é o DPVAT, é que ele for facultativo, tiver a estrutura não tão padronizada como o nosso tem, a participação e a importância do corretor como consultor e como realmente aquela peça importante que explica para o consumidor, principalmente para nós que estamos num país que a cada ano vinha incorporando uma grande parte da sua população como classe média, vai ser fundamental e nós acreditamos que, sem dúvida, é o modelo vencedor, o modelo, vamos dizer, que vem dando certo e dentro destas condições de mercado tem tudo para continuar. Porém, eu acho que está dado um recado aqui em termos de que nós temos que melhorar a nossa operação, os nossos processos para operarmos cada vez mais online, de maneira digital, levarmos isso a uma, vamos dizer, uma clientela, uma população que cada vez mais está mostrando que quer se relacionar assim. Isso é um meio de acesso, um meio de se comunicar com os nossos consumidores e nós não podemos menosprezar isso. Ok? Muito obrigado a todos e eu fico à disposição depois aqui. Muito obrigado, João Francisco. Chamo agora o Luiz Moretti para poder se pronunciar. Boa tarde a todos, muitos de vocês conhecem quando eu estava na Liberty, agora 35 anos como segurador, como falou meu colega aqui, faz 5 anos que estou na atividade de corretagem, na verdade que eu passei para a parte mais divertida do negócio. Então, eu tenho uma visão dos dois setores e para que vocês também conheçam ou entendam porque eu vou falar o que eu vou falar. Minha função é regional, estou com a América Latina e estou muito envolvido nos negócios globais. Então, eu decidi compartilhar com vocês o que eu vejo com a visão minha respecto ao que está acontecendo no mundo. Muitas coisas não vão acontecer aqui, mas outras sim. E outras vão chegar mais cedo, outras vão chegar mais tarde, mas com certeza vão chegar aqui. E o porquê? O mundo está mudando. Então, deixa eu ver se funciona isso aqui. Ah, funciona perfeito. Nossa realidade está mudando. Nossa realidade está mudando. Temos constantes mudanças no social, no tecnológico, nem que falar, certo? O político, a gente já sabe, não? Esse país hoje, se não, não temos tido muitas mudanças políticas. Isso acontece no resto do mundo também, não? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com o nosso amigo Trump. Imagina se o Trump virar presidente dos Estados Unidos, não? O mundo vai mudar, certo? Então, essas mudanças estão impactando os nossos clientes e a nossa vida toda. Temos também mudanças climáticas muito fortes. Aqui em outubro, que teria que fazer calor para o país frio. Eu cheguei ontem dos Estados Unidos, fugindo do furacão. Tivemos um furacão gigante lá, está acontecendo agora. Então, essas mudanças climáticas a gente tem que resolver, porque os seguros têm que entender o impacto que essas mudanças têm nos nossos clientes. E também tem riscos novos que estão acontecendo, certo? Ou seja, e essa era digital que nós estamos começando a entrar, que já começou, isso também tem uma influência muito grande. Então, o que acontece? Nós temos que, para continuar nesse negócio, a gente tem que se recriar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender essas realidades novas e a gente se reestruturar, recriar, eu falaria, para acompanhar essas mudanças, porque os clientes se esperam disso da gente. Então, eu sou um baby boomer, porque eu nasci nessa categoria, certo? Depois, o baby boomer, e o baby boomer fizemos muitas coisas, foi uma coisa muito importante, viradas importantes no mundo. Depois, vinha a geração X, e muitos de vocês fazem parte desses dois grupos. Nós temos comportamentos de compra, nosso comportamento em geral, tem umas características mais definidas. A gente, o mundo digital é uma coisa nova para a gente, nós estamos nos adaptando, a gente está muito mais acostumado a trabalhar com papel, com coisas mais concretas, com um relacionamento mais próximo, pessoal, se relaciona com o círculo familiar, da amizade, de pessoas que você conhece, e com processos muito estruturados. Agora, nós temos gerações novas, que estão chegando, que são a geração Y e os millennials. E o grande desafio são os millennials, provavelmente aqui na audiência temos alguns deles. O mundo mudou para eles, o foco totalmente online. Eles acham que falar com alguém que não faz parte da comunidade, onde eles estão pertencendo, é uma perda de tempo. Eles têm acesso à informação com um monte de redes sociais e digitais. Eles procuram outro serviço. Isso é geral, essas características desses jovens, não somente no Brasil, mas em geral no mundo. Então, nós temos que... Esses são nossos clientes e também esse impacto tem a ver com o nosso pessoal. Porque vocês, muitos de vocês são líderes de empresas e têm funcionários, e muitos desses funcionários fazem parte dessa geração, que estão mudando a visão deles, como estão olhando o futuro. 50% da geração Baby Boomers, daqui a pouco vai se aposentar. Eu estou próximo a aposentar. Eu já tenho 40 anos de negócio, tomara que algum dia eu vou me aposentar. Proximamente, nos próximos 5, 6 anos eu vou me aposentar. Tem muita gente. Então, a coisa está mudando. Nossos setores seguros vão mudar. Porque todos eles, os setores seguros, vão ter essa transformação nos próximos 15 anos. Então, temos que nos preparar para administrar esses talentos em nossas estruturas, porque eles estão constantemente procurando tecnologias novas, procurando conhecimento. São muito inquietos, eles gostam de fazer parte de comunidades, gostam de estruturas flexíveis. Então, nós como corretores seguros também temos que entender que não somente tem um comportamento no mercado, dos nossos clientes, mas tem um comportamento de nossos funcionários, que a gente tem que se adaptar. É uma realidade nova, que vai ficar no dia mais óbvia. E nesse sentido, não tem nada a ver com seguros. Tem a ver com o comportamento do ser humano e o acesso que eles têm à mídia, em geral. Porque hoje, você liga a televisão e está assistindo programas que são da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e você compra a mesma roupa. Então, tem um acesso à informação que gera que esses caras estejam procurando um ambiente diferente. O que tem a ver com produtos também tem mudado muito. Por exemplo, a telemática, muitos de vocês são corretores seguros de automóveis. A telemática nos carros vai ter uma mudança enorme do que tem a ver com a segurança dos carros. A sinistralidade. Nos Estados Unidos já tem carros que não tem condutor, que não tem motorista. E funciona. Independentemente disso, os carros hoje têm um sistema de estrutura de segurança impressionante. Têm câmaras, têm alarmes, têm freio sozinhos, certo? Isso hoje são os carros mais de luxo, mas isso vai vir descendo até chegar aos carros mais econômicos. Porque a telemática, cada dia, é mais grande. Então, o que vai acontecer com isso? O preço seguro vai cair. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se reestruturar para administrar esses produtos novos. Esse assunto do mundo digital, da cibernética, os riscos, certo? Que os clientes estão esperando proteger os dados. Faz 10 anos a gente não falava de proteger os dados. A gente falava de proteger o prédio, o equipamento. Hoje, a conversa, por exemplo, nós com nossos clientes na Willis e na Watson, fala cada dia mais sobre o assunto dos riscos cibernéticos. A gente tem que aprender. Para um cara milênio, é uma coisa normal. Para mim, a verdade é que atrapalha, certo? É muito difícil. Então, qual é o impacto de tudo isso? Nós temos, falando do impacto digital, as redes sociais têm muito a ver com essa mudança. Eu vou falar um assunto. Eu tenho um filho músico. Ele faz 10 anos já é músico. Ele faz tours para o mundo todo. No passado, ele, quando um show contratava ele, ele pagava um FII, sei lá, um pagamento fixo. Hoje, o cara pergunta, quantos likes você tem no Facebook? Quantos seguidores você tem nisso aqui? E eles usam todas as mídias sociais em função de quantos likes ele tem? Ele recebe 100, 200, 300 ou 500. O mundo mudou. Ele antes vendia CDs, hoje não vende. Ele faz parte do streaming. Essas são as mudanças digitais. E são esses caras que estão nesse ambiente, que são os caras que compram seguros, que vão comprar seguros no futuro. Então, ele está esperando que o comportamento da indústria de seguros tenha também uma transformação nessa linha. Eu vou contar uma história de hoje. Você está assistindo à televisão. Vocês sabem que tem um furacão que está acontecendo na Florida. Eu estava lá faz dois dias. Tive que pegar um voo antes para chegar aqui. E eu estava assistindo no escritório da Willis uma ferramenta que nós temos que acompanha, em tempo real, a evolução desse furacão. O que faz? Pega a informação disponível do centro de furacões dos Estados Unidos, processa essa informação, joga essa informação contra o... Compara com os clientes nossos, onde estão os riscos, sejam quem sejam. E, em tempo real, a gente calcula a provável perda com diferentes opções. E vai mandando para nossos clientes. Imagina isso. Olha, os clientes estão demandando essa situação da gente. A gente tem que... Agora, os clientes pagam mais por isso? Não. Até menos. Isso é o que esperam eles. Então, a mudança da tecnologia e das redes sociais tem sido muito importante hoje no ambiente nosso. E vai continuar. Também, plataformas estandarizadas. Cada dia mais, a tecnologia, como eu falei, tem um papel importante. Então, vocês têm que entender que, às vezes, tem que fazer parte de uma cadeia de valor. E, sei lá, fazer parte dos integradores. Muitos, nos Estados Unidos, por exemplo, o João falou isso, tem integradores ou agregadores, que eles agregam valor e ajudam os coletores independentes a terem acesso a mercados e processar informação de uma forma mais eficiente. Isso vai acontecer. Nossos clientes estão mudando, mudando muito também. O preço é importante, mas a capacidade de fornecer serviços cada dia é mais importante. Hoje, a colocação dos negócios é um commodity. No passado, nós, como corretores, eram grandes riscos. Íamos a Londres e a nossa força era ir para Londres. Hoje, tem mercados em Dubai, tem mercados na China. Hoje, já, como você chega a eles? Através da tecnologia e através de uma recriação de um jeito de trabalhar. Então, mas o importante, talvez, o mais importante é manter uma conexão direta com esse cliente. E o cliente está chegando a gente como um verdadeiro consultor, um verdadeiro assessor. E o verdadeiro assessor tem que trazer novidades e ideias novas, tem que entender de risco, tem que se informar, tem que ter dados. O preço, tudo bem, mas você tem que entender esses comportamentos, de que vai acontecer com essas mudanças que estão acontecendo no mercado, como eles vão impactar o nosso cliente em geral. Você tem uma demanda de ser realmente um consultor, certo? que possa ter acesso à informação e possa, será, contribuir, certo? Para mitigar esses riscos. E o Jorge, nas últimas slides, ele mostrou, tem outros jogadores que estão entrando nesse mercado. Os lojistas, as grandes cadeias, eles têm acesso aos clientes e eles acham que além de vender uma televisão, eles podem vender seguros, porque eles têm informação desse cliente. Então, nós temos que entender que nossos concorrentes hoje mudaram. Já não são todos coletores de seguros. Então, rapidamente, porque o tempo está... Onde nós estamos? Hoje, e acho que no Brasil acontece isso, o cliente acha que nós estamos muito distantes. Que a gente só chega pela renovação e só fala num momento sinistro. Mas o cliente precisa de mais que isso. O cliente está esperando que você tenha um contato de mais presença com esse cliente. Agora, como? Através da tecnologia. Através da criação de processos eficientes onde você possa estar mais presente. O cliente, o que fala para todos nós? O que eu coloco aqui? Olha, você tem que... Quais são os riscos que você pode me ajudar a entender melhor? Porque eu preciso de alguém que me ajude nisso. Como eu posso... Você pode me ajudar a crescer no meu negócio? Se eu ganhar mais dinheiro e você tem que fazer... Tem que me ajudar nisso. E como você pode me ajudar a transferir esse risco uma coisa que possa eu ter um relacionamento... Eu construir um negócio mais a longo prazo. Então, as últimas dois slides. Pouco aqui em resumo do que eu já falei. Nossos clientes estão mudando. Foco na informação importante. O conhecimento importante. Tanto para os clientes, como também para os funcionários. gerar essas bases de dados que vão nos ajudar. Seja no varejo, seja no meio do mercado, seja grandes... Não tem diferenças. Dependendo da praia que vocês tocam, vocês precisam ter uma estrutura mais sofisticada. E precisam ser bem mais eficientes na entrega. Porque as margens cada dia estão melhor. É pior. Então, como conclusões. E com isso eu vou fechar a minha palestra. Primeiro, compreender claramente as necessidades dos clientes. Aumentar esse contato. É importante estar mais presente. Isso é o que o cliente quer. Eu tenho clientes que falam para mim. Eu quero que você venha mais por mês para falar comigo. Eu quero entender onde nós estamos indo. Eu quero que você me ajude a proteger meus riscos e a crescer o meu negócio. Ou seja, um contato proativo. Abordar claramente o assunto dos riscos. Porque a gente tem que agregar valor. Se a gente tem um negócio que só agrega valor por um preço melhor, isso não tem vida longa. Nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque os caras, como eu falei, os milênios têm acesso através da internet a outro mundo. Eles vão três horas da manhã, estão na computadora e comparando preços. E você está dormindo. Para atrair talentos, você tem que criar esse ambiente. É importantíssimo desafiar, atrair esse ambiente. Muitos de vocês têm filhos que trabalham com vocês. Tem que criar esse ambiente. Porque os filhos são milênios. E eles estão, pelo fato de que sejam filhos de vocês, não são diferentes aos consumidores, às pessoas que estão lá fora no mundo de hoje. E a gente tem que claramente se transformar em um consultor de riscos, um parceiro. Porque hoje, nesse mundo, pelo fato de que a tecnologia tenha evoluído tanto, tem muitos players que estão chegando, pessoas que você nem imagina são seus concorrentes. João mencionou algum deles, são os formais. Tem outros concorrentes que estão lá, que estão enxergando o mundo dos seguros com a possibilidade de melhorar a rentabilidade deles. E vocês têm que estar na frente para que o cliente sempre saiba que você é o cara que está ali para ajudar ele, seja um negócio de varejo, seja um negócio de meio mercado, seja um grande risco, a situação é exatamente igual. Então, muito obrigado pelo tempo. Depois a gente está disponível para responder algumas perguntas. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Maurete, por trazer sua experiência aqui para a gente. Eu chamo agora o Mauro Batista para fazer sua apresentação. As perguntas nós vamos deixar, já tem algumas aqui, eu vou deixar para o fim, para que todos possam expor primeiro e depois a gente poder responder. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação participar deste congresso, mega congresso. Eu quero agradecer a presença de todos, cumprimentar o coordenador Elie, os demais participantes do painel, companheiro amigo João Francisco Borges, Luiz Maurete e o Renato. Bom, o tempo é exíguo e a gente vai tentar resumir o que pretendemos falar nesse tema de globalização. O grande objetivo de todos nós, seguradores e corretores, é aumentar os nossos negócios de uma maneira absolutamente construtiva, sadia, com produtos que produzem eficácia e que venham atender o consumidor. Consumidor, por sinal, hoje muito em voga. há menos de dez dias a nossa confederação promoveu o sexto encontro de proteção ao consumidor com o secretário nacional voltado para os direitos do consumidor e os temas debatidos realmente falam muito da importância de que o consumidor seja realmente protegido e veja bem que nós comercializamos um produto que em tese é proteção, essencialmente é proteção. E neste mundo globalizado nós temos uma caminhada que é sequência do que avançamos até hoje e que necessariamente temos que nos adaptar a esses novos tempos. Está bom. Obrigado. Bom, qual o futuro do seguro no mundo globalizado? A gente começa pensando o seguinte, temos dados concretos de que nos últimos 50 anos o mundo mudou de patamar. Evoluiu tanto que da pré-história até o início desses 50 anos a evolução é menor do que os últimos 50 anos. E se isso é impactante o futuro será mais ainda. A velocidade em que as coisas vão mudar daqui para frente vai ser realmente motivo de grande correria em busca de informação e da própria globalização. Nós já vivemos uma nova era. A era da inovação, a era da globalização, da cibernética, a era digital. Muitas coisas que eram importantes num passado relativamente recente já não são mais. Eu vou citar uma empresa e que todos nós conhecemos que é a Kodak. A Kodak era mundialmente a grande produtora de filmes. Filmes para ser levado às máquinas fotográficas, produzir fotografias, ser revelados e a era digital acabou com a Kodak. A Kodak teve que mudar as suas estratégias de evolução porque realmente o tempo, a era digital fez isso. A revista Time fez uma pesquisa agora aos seus leitores no mundo todo fazendo a seguinte pergunta. Quais as coisas sem as quais você não consegue viver? Ora, a pergunta que teve a maior adesão em respostas coincidentes, as pessoas disseram que não podem sobreviver sem o sol. Isso é verdadeiro. Quando se esperava que a pergunta 2 fosse a água, ou mesmo a 1, água e sol, as pessoas responderam que é a internet. Elas não conseguem ver o futuro sobreviver sem a internet. Essa mesma pesquisa da revista Times apontou que 80% dos jovens de 18 a 24 anos e 50% dos adultos levam seus telefones para a cama à noite. 30% checam seu telefone a cada 10 minutos. Eu acho que até menos, porque essa pesquisa já tem perto de um ano. E 20% preferiram perder sua aliança de casamento do que seu iPad. Qual o cenário que temos hoje no Brasil relativo ao mercado de seguro? Nós temos demandas não preenchidas. Eu vou apresentar na sequência um quadro que vai demonstrar realmente o posicionamento dos principais seguros que hoje nós comercializamos e que tem um vácuo em relação à adesão de segurados. A nossa população e a população do mundo todo está mais longeva. Isso é um fato conhecido e constatado a cada dia. o crescimento de todas as ações da produtividade na grande cadeia da produtividade tem que ser sustentável assim também como o comportamento as ações educativas tem que passar por isso. E novas necessidades que surgem surgem até independente da inovação que nós experimentamos. vou citar uma cobertura de seguro que há 10 anos praticamente acho que não existia ou era pouco conhecida e pouco procurada fiança locatice é uma inovação seguro garantia uma inovação riscos cibernéticos que eu vou falar lá na frente uma inovação. nós temos realmente oportunidades do presente que nos decididamente tem que levar algumas reflexões 35% dos consumidores brasileiros tomam alguma iniciativa para se precaver de imprevistos futuro nos países desenvolvidos evidentemente esse percentual é muito maior. Hoje nós temos no Brasil 58 milhões de residências sem seguro 152 milhões sem plano de saúde 182 milhões sem plano dental odontológico 38 milhões de veículos sem seguro 125 milhões de pessoas sem seguro de vida e 3 milhões de empresas sem seguro. A globalização vai ajudar na mudança do comportamento e ainda que o comportamento mude independentemente da globalização ela vai ser decisiva para que o setor de seguros avance. Um fato importante a considerar daqui para frente qualquer planejamento em qualquer setor da vida no mundo e também obviamente no Brasil é que o homem que vai viver 150 anos provavelmente já esteja frequentando algum jardim da infância nas escolas aí do mundo. Isso afeta não só a previdência e o seguro de vida mas também daqui a 25 daqui a 25 anos nós teremos uma inversão. hoje o percentual de pessoas na idade até 14 anos é maior do que o das pessoas que tem 60 anos ou mais. Isso vai ser invertido daqui a 25 anos. O número de 65 anos ou mais será maior sendo que em 2020 o número de pessoas até 7 anos vai ser menor do que as que tem 60 anos ou mais. Nós estamos já dentro de uma nova era essa transição é uma transição realmente impactante nós vivíamos em uma sociedade industrial previsível simples segura e estável nós estamos caminhando na atual sociedade para viver um mundo complexo imprevisível rápido e instável essa transformação pode não ser fácil para muitas pessoas hoje é natural alguém chegar e dizer meu filho de 5 anos meu netinho de 5 anos de 4 anos domina o celular o ipad o tablet melhor do que eu e até a mídia o marketing leva isso e eu conheço muitas pessoas com nível superior que tem uma boa condição de vida estão antenados no mundo contemporâneo e fogem do computador como o diabo foge da cruz e não querem ter um telefone mais sofisticado do que aquele mais rudimentar isso é uma situação realmente preocupante as pessoas tem que ter decididamente a vontade de viver essa nova era em plenitude preparando para o desenvolvimento que a nova era vai imputar quando nós falamos no nosso setor de seguros e pensamos em todas essas transformações eu tenho ouvido e todos vocês também que surgem muitas dúvidas principalmente em relação a venda de seguro a comercialização de seguro na era digital meus dois amigos que me antecederam aqui bateram bastante nessa tecla e trouxeram exemplos globalizados do mundo mas decididamente querendo ou não nós já estamos envolvidos nessa nova era numa fase de transformações temos que ter muita precaução muitas operações digitais hoje não são concluídas não só no setor de seguros mas também em outros segmentos da economia em venda e tudo mais pelo simples fato de que o fator humano ou porque a tecnologia ainda não chegou a esse ponto é fator decisivo para concluir a venda a finalização do negócio a informação maior a prova disso é que vivemos um mundo absolutamente conectado internet whatsapp google instagram facebook liquidin e hoje já penso que muitas pessoas tiram proveito disso eu até arrisco a entender que o corretor de seguros aquele que atua na linha de frente muitas vezes inicia ou conclui o negócio pelo whatsapp o whatsapp hoje é um recurso que tem um certo sigilo e muito veloz muito rápido muito interativo mas tudo que é bom pode também não ser tão bom as pessoas tem que ter essa visão e realmente experimentar uma escalada fundamentado no princípio da atualização total e essas ferramentas todas elas vão permitir que todos os indivíduos estejam globalizados 24 horas antigamente a gente dizia bom sábado e domingo nada funciona feriado e a era digital acaba com isso 24 horas de dia de noite sábado domingo feriado todo mundo pode estar em qualquer lugar a qualquer tempo o mundo digital em números realmente é impactante e a cada dia esses números que vou dizer aqui vão ficar para trás certamente esses números quando foram divulgados já não são mais os mesmos a ONU diz que 60% dos brasileiros estão de alguma maneira conectados 96 milhões de brasileiros estão no facebook e mais de 306 milhões de aparelhos sejam tablets celulares smartphones estão conectados aliás o facebook eu faço uma observação hoje eu não tenho mais dúvidas de que o google conhece a vida de cada pessoa porque o processamento de dados do google as informações que o google tem são extraordinárias gigantescas e na verdade as pessoas quando participam do google elas deixam ali uma série de informações que bem utilizadas podem ser totalmente favoráveis ou não nós temos também a união internacional de telecomunicações é um organismo da ONU que diz que 3,2 bilhões de pessoas estão conectadas o facebook tem 1,55 bilhões de usuários a receita em publicidade no último quadrimestre implicou em 4,3 bilhões de dólares o facebook que comprou o instagram e o whatsapp quando comprou tinha 400 milhões de adeptos ao instagram e 900 milhões ao whatsapp nisso tudo a gente tem uma ideia muito clara do que a tecnologia vai trazer a favor e penso eu que já está trazendo e a cada dia isso será mais agregador o seguro sem papel é uma verdade o corretor de seguros eu penso que muito rapidamente se é que alguns já não tem o seu próprio site o seu próprio site para poder divulgar o seu perfil de atuação as suas condições de atendimento onde pode ser encontrado que produtos recomendam enfim tudo que na verdade antigamente tinha que ser falado debatido no corpo a corpo a velocidade da informação e nos processos é realmente fantástica e esse sistema de vai e vem online realmente é uma realidade cada vez é mais avançada de hoje para o futuro para onde vamos no setor de seguros nós todos seguradores corretores alguns fatores tem um peso considerável e lá no nosso sindicato na própria federação de seguros gerais nós temos debatido enfim a todo movimento em relação a nos atualizarmos diante disso primeiro eu quero falar do código genético o código genético talvez seja a coisa mais própria de cada ser humano é dele ninguém pode tirar o código genético em relação ao seguro no futuro muito próximo vai ter um peso muito grande para avaliação para acompanhamento para minimizar e mitigar riscos para poder contribuir principalmente na área de saúde para uma melhor qualidade de vida das pessoas mas tem algumas barreiras como é essencialmente uma coisa própria tem que ter muita ética tem aspectos jurídicos muito a considerar riscos ambientais riscos ambientais são na verdade situações que a gente a toda hora vê quebra de ética quebra de comportamento como tivemos agora em relação a Mariana e que também são riscos que na verdade as pessoas vão se familiarizando vão tendo ideia do que realmente precisa ser protegido risco cibernético eu particularmente acho que essa é a carteira do futuro eu vi e já é público uma notícia há poucos dias o Brasil tem concentra o maior número de hackers no mundo muita gente não sabe disso e eu ouvi dizer que essa pizza essa cadeia Domino estava fornecendo pizza de graça há dois anos um grupo de fraudadores entrou no seu aplicativo estava comendo pizza de graça e o Uber também descobriu há pouco tempo que durante dois meses estava transportando gente de graça aqui em São Paulo então quando a gente fala em risco cibernético pensa tão somente na proteção de imagem as pessoas às vezes tiram fotos ou nudes e tudo mais e as coisas depois vem à tona como foi com aquela atriz Carolina Dicma mas não é isso os dados tudo que a gente transaciona os controles tudo que na verdade implica em perdas vai realmente gerar riscos importantes e que precisam ser protegidos risco de responsabilidade eu penso que responsabilidade a gente fala muito em responsabilidade civil à medida em que o mundo avança o judiciário brasileiro avança nós vamos estar realmente com demandas importantíssimas nisso e sustentabilidade sustentabilidade realmente já vou terminar é uma situação que é prática no mundo é sobrevivência é continuidade da vida bom é a minha conclusão é de que realmente nós temos um futuro importante a preocupação dos corretores que a mesma nossa não é com venda digital é realmente mudar de patamar a era digital a globalização já chegou e o que a gente precisa realmente é estar unidos e construtivos e convergentes no debate analisando acompanhando e produzindo conceitos novos bom o tempo é curto e era mais ou menos isso que a gente queria apresentar muito obrigado a todos muito obrigado Mauro Batista pela sua apresentação as informações que você nos trouxe eu chamo agora o corretor de seguros e resseguros Renato Cunha Bueno para fazer a visão do corretor o contraponto bom boa noite a todos queria agradecer ao Sincor a oportunidade de estar aqui falando para os meus colegas corretores de seguro como eu profissionais no mercado prestadores de serviço gente que como eu está vivendo a crise do momento lutando com dificuldade para sobreviver tentando ser criativo e tendo que de repente enfrentar um monte de fantasmas coisas que assustam muita gente inclusive a mim e que foram soberbamente expressos pelos meus colegas aqui que estiveram no púlpito antes de mim como é que muda aqui o verde o verde ah ok então eu sou corretor de seguros e toda vez que eu recebo uma ordem firme para emitir uma pólice eu comemoro eu fico feliz porque eu acredito que eu prestei um serviço para alguém quando eu fecho um seguro de vida eu sei que eu estou protegendo a família do meu cliente quando eu faço o seguro de propriedade eu sei que eu estou protegendo o seguro do meu cliente e eu faço o meu melhor nesse sentido então eu ajudo ele a escolher a cobertura adequada a pensar no tamanho da responsabilidade civil dele relacionada a fortuna dele eu sinto que eu agrego e eu fico feliz por causa disso além de ganhar minha comissão que é a fonte do meu sustento eu sou de natureza ceticista eu gosto de duvidar eu acho que a maioria dos corretores também é assim porque você tem que acreditar que você vai vencer que você vai chegar no fim do dia que você vai renovar os seus contratos e então você tem que duvidar das coisas que ameaçam isso então a a para voltar está aqui cheguei me atrapalhe a primeira grande dificuldade eu acho que vocês podem ver até pela minha apresentação eu sou um corretor de porte médio para pequeno é na parte de estrutura que a gente em geral conta para suportar o nosso trabalho a gente não tem em geral equipe de marketing às vezes você é obrigado a se desviar do teu foco principal para fazer pequenos serviços decidir como é que vai ser o cartão de visita discutir o seu site porque não tem ninguém no marketing lá para fazer isso no seu lugar montar sua própria apresentação e você tem que sobreviver dessa forma então a minha ideia é tentar dar uma visão positiva dentro de um cenário que talvez possa parecer caótico para muita gente fazendo isso discutindo como é que o mercado seguro globalizado pode nos afetar como decidir em que direção ir se não temos acesso a pesquisas e tecnologias como seguradores e grandes distribuidores do mercado tem se a gente deve acreditar em tendências e se o seguro de automóvel é finalmente o nosso mundo se é a isto que se resume as nossas possibilidades como profissionais de seguro então como eu falei a gente tem uma série de desafios aí são os novos canais de distribuição foram mostrados pelos colegas você vê as lojas de eletrônico vendendo garantia estendida o DPVAT que é um seguro obrigatório que saiu do nosso mercado você vê o correio tentando vender seguro você vê o vocabulário da gente aumenta Affinity Compliance Fintech aprendi hoje graças ao João Francisco eu vi a apresentação dele Fintech é a mistura de finanças com tecnologia Financial Technologies então são operações de venda aonde se opera no limite do compliance para evitar problema e onde eu não vejo muita prestação desse serviço a não ser vender alguma coisa vender pega aí compra aí tal ninguém para aconselhar olha vai para a esquerda vai para a direita para e pensa então efetivo o mundo está mudando o mundo está mudando eu tenho dúvidas se o Brasil está mudando junto com o mundo no mesmo compasso e nas mesmas direções e eu me lembro quando eu entrei na faculdade eu tenho 62 anos entrei na faculdade de engenharia em 1974 a grande maioria dos meus amigos imaginava aquela época que as profissões a se seguir eram advocacia medicina engenharia isso dava futuro e daí quando eu me formei eu vi meus colegas vendendo óleo sei lá trabalhamos como consultor financeiro então essa coisa de tendência e esses desafios eu acho que eles são relativos a gente pode duvidar deles a minha apresentação está andando sozinha eu não estou apertando nada eu quero para trás então como é que o mercado globalizado nos afeta há 20 anos quando eu comecei a trabalhar em resseguro surgiu na Inglaterra uma empresa chamada Direct Line ela foi a primeira empresa a maciçamente operar seguros pelo telefone eu fiquei alucinado eu achei que era o futuro eu fui para lá eu perguntei eu discuti eu questionei e eu nunca vi esse modelo de venda chegar no Brasil com sucesso pelo menos ele se extinguiu na Europa e se transformou e a verdade é que esses modelos de venda na minha opinião são ferramentas que ajudam você a trabalhar os seus clientes a atendê-los melhor e eu acho que os modelos vão passar da mesma maneira que o CD passou o filme da Kodak passou e vão passar rápido então eu não tenho medo você pode ter um site para atender o teu cliente colocar lá cálculo isso está disponível e se não está barato vai ficar os sindicatos as associações todas estão trabalhando nisso desenvolvendo multicálculos essas ferramentas estão aí mas acho que o sucesso está relacionado ao seu talento não propriamente a essas ferramentas o 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 por exemplo o camarada do Chile ele tem um seguro que ele quer fazer ele pega liga para a Inglaterra e faz no Lloyd's não tem burocracia ele tem acesso ao mercado ele não tem que pagar imposto aqui no Brasil se você encontrar uma oferta de seguro um risco industrial para o teu cliente mais barato no Lloyd's na Inglaterra você para contratar você primeiro tem que obter 10 recusas no mercado nacional se houver uma aceitação você não pode exportar o risco você tem que pagar o preço que estão te oferecendo se você conseguir uma condição de resseguro mais vantajosa no exterior no Brasil você tem que ofertar ao mercado nacional e o mercado nacional tem a opção de reter um certo percentual desse negócio impondo taxas e condições pode ser franquia aumentada reduzida então o mundo é globalizado mas as vezes eu tenho a impressão que a gente está mais para a lua do que para o globo porque aqui as coisas efetivamente não estão 100% alinhadas com o movimento global a gente tem proteção de mercado a gente tem impostos de colocação no exterior e a gente não consegue ser competitivo por causa disso o resseguro hoje é uma ferramenta importante para a colocação dos tais riscos excluídos que afligem a todos nós para ter acesso a isso você precisa estar conectado ao mercado você não precisa estar conectado à internet a internet não te leva a soluções desse tipo é por isso que eu desdenho um pouco desse monstro que nos assombra que são esses modelos de distribuição a outra questão agora sim que me aflige um pouco que eu acho que aflige meus colegas é como decidir em que direção ir se nós não temos acesso a pesquisas e tecnologias como seguradores e grandes distribuidores do mercado tem a gente viu aqui na apresentação dos colegas os modelos que por exemplo a Willis uma grande corretora extremamente profissional e competente dispõe pela escala e pelo tamanho da operação dela global nós estamos aqui que temos um escritório às vezes uma filial às vezes duas filiais a gente não tem acesso a isso e aí é que eu vejo a importância de você estar vinculado a instituições como o Sincor participando de eventos como o Conec participando de clubes de seguro associações técnicas clubes de vida em grupo associações técnicas essa é a maneira de você superar essa falsa falta de recurso no dia a dia de se conectar de ouvir a opinião dos colegas de trocar ideias de ter acesso a ferramentas de forma conjunta ou por associação com outros corretores ou por associação com sindicatos e associações olha aí ele pula aqui aqui eu eu chupei duas frases da apresentação do Maurete fala-se muito em tendência a tendência é o celular a tendência é o computador agora como é que a gente acredita em tendência se a gente vive num tempo de constantes mudanças em âmbito social tecnológico e político a tecnologia ela evolui em uma velocidade nunca visto antes a quantidade de dados que a ciência coletou nos últimos dez anos para ser analisada com os recursos de informática que nós dispomos demorariam milhares de anos é tanta informação que está acumulada que não dá para digerir então realmente o mundo está mudando então como é que você acredita em tendência se você não tem certeza qual vai ser seu almoço amanhã se você vai comer uma planta geneticamente modificada como é que você pode imaginar que a tendência é algo que tem a possibilidade concreta de te afetar na verdade a gente pode fazer a nossa própria tendência a tendência do nosso rumo a gente pode cuidar dela outro ponto que o Maurete levantou muito bem é que o mundo está enfrentando mudanças complexas desconhecidas em algumas áreas mais importantes a gente viu aqui em São Paulo na eleição da capital uma coisa que nunca ninguém tinha visto antes quer dizer são coisas realmente desconhecidas para nós o último ponto que eu queria falar é realmente sobre o seguro de automóvel eu acho que isso é o produto mais importante para a maioria dos corretores eu acho que talvez seja o que esteja mais ameaçado pelas novas tecnologias mas eu acho que esse não é o fim do nosso caminho esse é a passagem através desse produto a gente pode adquirir relacionamento com seguradoras e com o mercado e desenvolver outras habilidades se interessar por outros segmentos por outros negócios por outro tipo de abordagem por exemplo um ponto levantado pela apresentação anterior da longevidade que nós devemos ter pela frente isso é um mercado sem fim você tem a previdência privada você tem as novas modalidades de seguro de vida que acumulam poupança a gente tem uma infinidade de negócios que estão surgindo e vão surgir mais eu acho que a a melhor receita para a gente sobreviver é melhorar então eu acho que se você é um profissional empreendedor que está em transição e você tem que estar em transição porque o mundo está em transição e mesmo que você não queira você se transforma e você está em busca de novos modelos de negócio você tem que considerar com certeza reciclagem profissional planejamento estratégico definindo nas ações as ações e objetivos que você tem para o ano para o mês para a semana tem que parar para pensar tem que ser crítico tem que ser cético tem que tentar ter novas ideias a gente tem que racionalizar diferentes áreas de expertise que um profissional ou um empreendedor contemporâneo deve ter para implementar ideias disruptivas em seu mercado isso é outra coisa que é recente na nossa vida atividade disruptiva até uma palavra meio nova no meu vocabulário o melhor exemplo é o Uber é uma atividade que desestabiliza o modo operandi tradicional e de sucesso longevo então os táxis estão aí desde o início do século XIX de repente tudo mudou com a chegada do Uber você tem atividades disruptivas em todos os campos na ciência hoje você tem empresas de biotecnologia que produzem ciência em escala industrial isso é disruptivo a gente pode ser disruptivo também e não precisa ser gigante para isso basta observar o ambiente que você vive as suas relações o tipo de necessidade das pessoas que estão à sua volta e as quais você tem acesso e você pode inventar uma maneira disruptiva de trabalhar um produto de abordar um cliente de armazenar informação de fazer banco de dados de construir a sua própria pesquisa independentemente do teu poder econômico para isso em cima da tua experiência e da tua capacidade de observação eu acho que uma boa ideia é trabalhar em nichos acho que uma boa ideia é ser especialista afinal das contas quando a gente está com coceira do olho a gente não vai no ortopedista a gente vai no oculista então eu acho que é natural é um caminho natural e sem esforço para o cliente você ser enxergado como um especialista para isso a gente tem que trabalhar a nossa imagem a gente tem que trabalhar o nosso conhecimento e eu acho que para finalizar a gente tem que se unir a gente tem que levar lideranças ao congresso como disse o Armando Virgílio na nossa abertura pessoas que defendam o nosso modo de vida nosso modo de sobreviver a honestidade do nosso trabalho e a gente tem que se unir porque apesar de todos estes modelos que podem nos destruir que podem nos prejudicar tem uma coisa que é incontestável quem controla a distribuição controla o mercado a gente controla a distribuição então a gente pode escolher mercados que nos prestigiem como corretores independentes prestadores de serviços para que isso surta algum efeito a gente precisa se unir e tem várias maneiras de se unir uma delas é esta aqui e tem vários modelos no mercado até tem um um dos modelos tem um stand aqui que é a loja Cor que aglutina corretores pequenos e médios e faz um grande volume que dá muita força muita musculatura não é um modelo único tem meia dúzia de modelos modelos de sucesso corretores que se associam e tem uma empresa em sociedade em conjunto que negocia toda a carteira deles estes modelos existem e estão aí e nós controlamos a distribuição de seguros hoje no Brasil e eu acho que a gente pode tirar proveito disso para ajudar na nossa sobrevivência obrigado e olha desculpem aí pelas falhas de apresentação isso é um tipo de dificuldade que um corretor pequeno e médio vive no dia a dia obrigado bom meus amigos vocês viram aqui a intenção eu queria explicar a intenção do Conec em trazer esse painel para vocês é exatamente dar uma fotografia realística real do que acontece hoje no mundo em termos de globalização em termos de venda online em termos de venda direta o que vocês viram aqui são números reais e não aquele achismo que as vezes a gente tem conta aquelas histórias viram mitos e a gente fica meio sem saber a proposta do Conec foi exatamente trazer essas informações e levar vocês a uma reflexão cada um por si sobre o que deve acontecer no futuro e o que deve ser feito a partir de hoje por cada um de vocês vocês devem entender também com esse recado a proposta do próprio Sincor São Paulo que tem levado aos colegas corretores do empreendedorismo da melhoria da qualificação técnica da melhoria do atendimento do corretor ao cliente é esse atendimento que vai nos fazer diferente de um atendimento frio online e esse é talvez a melhor arma que a gente tem para o consumidor brasileiro que é um consumidor mais quente mais amoroso ele gosta da conversa ele gosta da orientação ele gosta disso tudo vocês viram aqui seguradores e corretores e seguradores corretores grandes e médios como o Cunha Bueno disse o Renato Cunha Bueno disse que é pequeno mas não acredita não ele é grande mas de qualquer maneira dando cada um a sua posição e as suas reflexões eu espero que vocês levem isso para casa durmam com essas informações no travesseiro e comecem segunda-feira depois da manhã se preparar para uma globalização que está chegando para uma venda direta que se vai chegar rápido ou mais lentamente se vai ser extremamente perniciosa para os corretores seguros ou não é uma coisa que nós só vamos saber lá na frente estava até conversando aqui com o João Francisco uma das possibilidades da venda direta chegar ao Brasil com muita força porque daí dá uma gasolina grande para ela era que o seguro de automóvel passasse a ser seguro obrigatório porque daí você tem uma massa imensa para entrar para o mercado e automaticamente a venda direta seria necessária para poder segurar todo mundo como por enquanto isso aqui está longe eu acho que a gente pode respirar e dar tempo da gente se preparar para esse mundo novo que vem vindo aí que cada um de nós vai desenhar na cabeça mais ou menos como é que é nós não temos infelizmente mais tempo para perguntas eu queria agradecer algumas delas aqui ao Ariovaldo José Rodrigues ao Alexandre Penati ao Mário Vasques de Petrópolis e a mais 19 corretores seguros que nos fizeram as perguntas agradecer em nome do Sincor e do Conec a presença de todos e dar continuidade agora ao nosso evento agradecer em nome aproxisti à kindeta e do Conec e da pizza que dá a baixa e do c ham e do Conec a e do Conec e do Conec do Conec é você e você Obrigado.